Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda desse chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, só ir monta! Louca! Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada! Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha desritmia! Não tem chope, não tem nada! Por que eu não quero? Por que não? Por que não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Vem pra casa! Não quero você aí! Vem... Ah, me desacata! Desliga o telefone na minha tela e você vê se não aparelho nessa boate de camisola! Não tem chope, não tem nada! Vou... Vambora, eu vou atrás dela! Vem, Juliano! Mãe! Mamãe, você tá de camisola, amor! Não interessa! Você acha que eu vou me arrumar pra dar na cara de Marcelina? Eu quero você, tem que ser te desfazer! No teu jeito que eu me amarro, que faz que eu jogo rabo, Serpência de toma, toma, serpência de... Ah! 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 Obrigado.